Bem-vindos a mais um vídeo nesse canal e no vídeo de hoje eu estou mostrando aqui pra vocês planetas que eu fiz em uma live lá na rede vizinha. Eu tô fazendo live, eu tô tentando fazer live todo dia. Às vezes tá saindo dia sim, dia não. Aquela expectativa versus realidade, né? Se a minha voz estiver esquisita, gente, não ligue, é porque eu tô ficando resfriada. Ai, eu vou tomar alguma coisa pra não piorar, porque eu tenho que fazer vídeo pra vocês e com essa voz fanha, ninguém merece. E aí, basicamente, o que eu faço aqui são planetas a partir de emojis que vocês estavam comentando lá na live. Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma novidade, fica por dentro de tudo. E eu já fiz a primeira, né? E agora a gente vai pro segundo. O segundo foi comentário de vocês de eu fazer de mico. E aí, eu tiro, né? A partir de camada de texto. E aí, eu começo a usar aquele pincel especial. E aí, eu começo a distorcer o emoji. Depois que eu distorço o emoji, eu gosto de abrir o máximo possível e aproveitar o máximo de cores que tem ali dentro do emoji. E aí, eu faço luz e sombra e fica sempre uns planetas muito diferentes. Abrir aqui, como eu falei pra vocês, depois que eu fiz isso, eu faço uma outra camada. Um lado, eu faço sombra e do outro lado, eu faço luz, né? Um ponto de luz. E aí, eu esfumo. E aí, fica assim, ó, o planeta. Esse é o segundo planeta. Nem parece, né? Que eu fiz um planeta com base no emoji de mico. Mas, enfim, ficou muito legal. Depois, a gente tem o terceiro. E lembrando que se vocês querem dominar o Ibis Pente, tem o link aqui na descrição. Tá com uma mega promoção. Sério, uma mega promoção. E agora, vocês ainda têm acesso a todos os meus moldes. E à medida que eu vou fazendo moldes novos, eu vou disponibilizar lá pra vocês. Então, além do curso, além de tutoriais exclusivos, além de um drive com pincéis exclusivos que eu criei, que só tem lá, vocês ainda vão ter uma outra pasta de moldes pra vocês já ter moldes prontos e não ter que se dar o trabalho de criar moldes, sabe? Mas, na Via das Dúvidas, lá também tem tutorial exclusivo de como você pode fazer molde. Então, é isso. Tem tudo lá. Depois disso, eu criei outro. E vocês pediram pra me fazer de bandeira de arco-íris. Vocês pedem muito. Toda temática que eu faço em live, vocês pedem muito pra me usar essa bandeira. É muito incrível, assim. Porque toda live minha, a gente faz alguma coisa com essa bandeira. E, dessa vez, não foi diferente. A gente fez um planeta mega colorido, gente. E aí, eu coloquei um ponto de sombra e um ponto de luz, que eu acho que é isso que dá aquela profundidade de planeta. E aí, eu esfumo tudo e ficou assim, nosso planetinha. Ficou muito fofo. Eu fiz ele na mesma camada que a luz e sombra. Então, quando eu esfumei tudo, ele ficou esse planeta esfumado, sabe? Eu achei que ficou tão legal que eu não desfiz. Não foi a intenção. Era pra eu ter criado uma nova camada e feito a luz e sombra em uma camada diferente. Mas, no final das contas, me agradou o resultado. Então, eu deixei ele desse jeito. Depois disso, a gente vai pro quarto planeta. E aí, nesse planeta aqui, eu perguntei pra vocês qual emoji que vocês queriam que eu usasse. Aí, vocês estavam num impasse muito grande, mandando vários emojis. E eu falei, ah, eu não sei como que eu vou escolher, porque vocês estavam mandando muitos emojis diferentes. Eu falei, tá, o primeiro que eu bater o olho vai ser. E aí, eu bati o olho num emoji de borboleta. E aí, lá fui eu atrás do emoji de borboleta. Vai ser um planetinha bem azulzinho. Depois que eu importei, né, essa parte, eu fui distorcendo um emoji de borboleta. Fui girando, girando, girando. E depois, eu fui abrindo também bastante esse emoji, que eu gosto bastante. E, cara, eu gostei muito, sério. Aí, é como eu falei pra vocês, esse aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu no emoji de mico. Que você bate o olho e fala, mentira, que isso era um emoji de borboleta. Então, olha isso. Você não disse que era um emoji de borboleta. Aí, eu criei uma nova camada e fiz um ponto de luz e um ponto de sombra. E esfumei. E ficou muito fofinho, gente. Ai, é muito fofo. Já faz tanto tempo que eu não trago vídeos assim pra vocês, fazendo planetas, né? Enfim, voltamos aí. Foi isso na live, lembrei de fazer. E aí, eu decidi gravar pra trazer aqui pra vocês também, no canal. Pra ficar salvo, sabe? Depois disso, eu fui pra outro. E, dessa vez, eu tava falando pra vocês... Que a live tava acabando, né? Aí, eu falei pra vocês comentarem bastante. Porque eu ia bater o olho, o emoji que eu olhasse ia ser. Aí, eu comecei fazendo a base do planeta. Depois que eu faço essa base do planeta, eu venho preenchendo. E desativo também o pincel de círculo. Depois que eu faço isso, eu vou atrás do emoji que vocês comentaram na live. É legal, porque antes eu pegava esses emojis lá no PixArt, salvava em PNG e trazia pra cá. Agora, eu faço diretamente aqui, sabe? E facilita muito, é sério. Facilitou horrores. E aí, vocês pediram o emoji de papagaio. Eu achei bem interessante, porque é um emoji bem diferente. Eu nunca usei esse emoji. Então, eu achei bem legal fazer coisas bem fora da curva. E aí, a gente começou... Eu comecei, né? Aí, eu começo a distorcer. Eu tentei não perder as cores. Porque tinha verde, verde claro, tinha laranja, tinha vermelho. E eu não queria perder esses tons diferentes que tinha no papagaio, sabe? Aí, eu tava abrindo e tava vendo que tava ficando só verde. Não era a minha intenção, sabe? Aí, eu diminuí um pouquinho o pincel e vim puxando outras cores, tá vendo? Porque senão ia ficar só o verde claro, que era o que tava ali no centro do papagaio. Aí, eu não queria que ficasse assim. Aí, eu fui trazendo essas bordas, fui trazendo, tipo, cores diferentes. Tons diferentes de verde, sabe? Pra dar esse efeito que vocês estão vendo. Depois disso, eu vim e colei com a camada de baixo. E aí, criei uma nova camada. E de um lado, eu coloquei preto. E de outro lado, eu coloquei branco. Aí, eu fui e esfumei tudo. Ficou um planeta muito diferente. Eu duvido que vocês batem o olho e falem que foi de papagaio. Mas aí, eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a bandeira de arco-íris. Eu acabei esfumando tudo na mesma camada. E ele ficou esse tom mais embaçado. Mas eu acho que fica tão legal quanto aí eu decidi não apagar, deixar desse jeito. E agora, a gente vai pro último planeta que eu estava fazendo. Eu passei aí, ó, pra gente dar uma olhada nos planetas que eu fiz. Esse aqui foi o último que eu tinha percebido que eu tinha feito tudo embaçado. E aí, agora, a gente vai pra esse aqui. Fui lá, fiz a base, igual eu falei pra vocês. Eu gosto de juntar camadas, sabe? Depois que eu faço. Tipo, cada planeta que eu faço, eu uso aproximadamente três camadas. Que é a base, a distorção que eu faço com emoji e a luz e sombra. Aí, depois que eu faço tudo isso, eu vou lá e distorço, sabe? Assim, que aí fica bem legal. Aí, eu estava perguntando pra vocês, por fim, a live caiu. E aí, ficou praticamente esses cinco. Que foi esse aqui que eu estou mostrando pra vocês o resultado. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like pra não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.